É isso rapaziada, não tem jeito, 7004 de Enem do Dick, tá? Tô de volta e não tem jeito. Quem quiser contratar aí, ó, 021-973-59-4159, 021-973-59-4159, tá? Pouco papo, vamos começar, vamos começar, vai! Fica a vontade no carinho do Dick, sei que tu é safada. Mete chumbo, filha da puta! Tu veio se envolver, roda de roda, nós arrasta a placa, tô de glock rajada. Só brota pra tu ver, então sarra no pentão, vai novinha louca. Sarra no pentão, vai novinha louca. Ela quer os amigos do corre, quer os amigos do corre, ela vem pro Dick e chama as amigas pra fazer o fode. Ela quer os amigos do corre, quer os amigos do corre, ela vem pro Dick e chama as amigas pra fazer o fode. Ela quer os amigos do corre, quer os amigos do corre, ela vem pro Dick e chama as amigas pra fazer o fode. Ela vem fruidão Que chamas amigos e a pra fazer Ela vem fruidão Ela vem fruidão Que ele fode pra caralho Que ele fode pra caralho Fiquezinho da bachada Fico a vontade no baile Do Dick sei que tu é safada Tu veio sem volver Roda de moto, nós arrasta a placa Toda aqui rajada Só brota pra tudo, então sarra no pentão Vai novinha louca Sarra no pentão, vai novinha louca Ela quer os amigos do corre, quer os amigos do corre Ela vem pro Dick e chama as amiga pra fazer o fode Ela vem pro Dick e chama as amiga pra fazer o fode Ela vem pro Dick e chama as amiga pra fazer o fode Ela quer os amigos do corre, quer os amigos do corre Ela vem pro Dick e chama as amiga pra fazer o fode É isso, é isso, não tem jeito, lembrando que toda sexta-feira é balão do Dick, valeu? Geném do Dick, de Ulisses Coutinho, GB do Dick, JDN quebrando tudo, tá? Tão vendo o pique da baixada, porra Se envolve, moleque, vai! Se solta, porra! Sua tá começando, hein! 7004, esse é o fim de ano, porra! Opa, os crê de Belfor Rojo Opa, a minha família é de São João Opa, a minha família é de Caxim, porra! Tem timinho da baixada, ela tá de volta, porra! Tem timinho da baixada, ela tá de volta, porra! Não me deixou sem medo, montou a lona cedo Cerveja no gelo, então vamo lembrazar Lança tua barato, morado avisado A legenda paga, hoje o dia que vai bombar Tem a gente longe, pra dar buceta pro homem Tem a gente longe, pra dar buceta pro jd do homem Chama aqui, vem, chama aqui, vem Bora, 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 bora Já qual é essa buceta? Bora, 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 bora Já qual é essa buceta? Bora, 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 bora Já qual é essa buceta? Bora, 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 bora Já qual é essa buceta? Oi ela usa bic lança, pra vica suave Propade no dico, olha como é essa bunda pate Oi ela usa bic lança, tá vica suave Propade no dico, olha como é essa bunda pate Pumba bater, bunda, bunda bater E aí esse é o meu mano PNCJM, porra na moral, mete chão, milha da cota Tô na gravação e chega aqui Ô KJ, tamo junto hein G1, tô no dick, 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 tô no dick Vai chegar em casa com o corpo cheio de emadó! Eu tô no Dick e toma! Depois não reclama! Vai chegar em casa com o corpo cheio de emadó! Tenha criatividade! Nunca tem! Quem comanda é ele! DJ! Nem do Dick! Ela veio pro bari do Dick, na vontade de fulha com os cria! Ela veio pro bari do Dick, na vontade de fulha com os cria! O DJ nem tá na onda do lançar! Tá no pique de quick de quick de quick de quick de comendo a vinha! Então deixa essa mina soltinha! Então deixa essa mina soltinha! Se passar pela base e nos criar! Que é o Chris que vai tacar na pita! Porque no baile do Dick só toca as braba do feio de semana! O podcast é o atleta! É por isso que é bom pintar! Eu vou pro Dick! Ao som de Patrick! O DJ! Nem separa o meu cutinho! Mas eu vou ficar em prazer! Aí está o mapa atrás do som! Vem, vem piranha! Que tu bebe, tu fome, tu transa! Bebe, fome, transa! Vem, vem piranha! Vem, vem piranha! Vem, vem tu fome, tu transa! Vem, vem piranha! Vem, vem piranha! Vem, vem piranha! Vem, vem piranha! Vem, vem tu fome, tu transa! Vem, vem tu fome, tu transa! Vou revelar com a minha xerega Por cima da punha na saga-cidade Vou revelar com a minha xerega Por cima da punha na saga-cidade Sentaram-se-entaram-se-entaram-se-entaram-se-entaram-se-entaram-se-entaram-se-entaram Vai ser cara e não é legal Ele vai botar Vai botar Vai botar Vai botar Todo dia que toma Garbol não retama Vai chegar em casa O corpo cheio de uma Ela veio pro barido de quê? Dá vontade de fureu com os cria O DJ nem tá na onda do lançar Tá no pic de quhigh, de quhigh, de quhigh, de quhigh O coroa te pega de frente O titio te pega de lado Toma sequência de vapo Vá pro... 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 Puta que pariu, vambora, hein? Vá pro que sentar pros criminosos Coroto rebola gostoso A cara é buceta dela A cara é buceta dela Titi que te arrebentou Titi que te arrebentou Titi que te arrebentou Titi que te arrebentou Vai safada, pode na onda Vai safada, pode na onda Só quer dar a bucetinha Fude raça de Barcelona Vai safada Pode na onda Mas safada, hoje na onda, só quer dar a buceitinha Pro de raça de parceira E o coroa que fortalece os filhos Vou te levar pro beco e do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada Vou te levar pro beco e do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada A minha barra de gracinha, tu met que é santa, mas gosta de vara Toma cinco, tchau, toma cinco, tchau Toma, 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 toma 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 Ela quer sentar, os criminoso, coroa dos rebólogos nosou A cara você tá dela, a cara você tá dela Titinho que te arrebentou Titinho que te arrebentou Titinho que te arrebentou Titinho que te arrebentou Vai safada, pode na onda Vai safada, pode na onda Só quer dar a bucetinha De raça de parceira Alô pra minha família de Caxias Alô meu irmãozão MC2C Alô DJCross Especialmente pras menina que gostam de ficar na onda do paninho Garota, garota, eu te avisei Black lança da favela tá deixando mão Puxa devagarzinho Depois vem rebolando no pau Dá um puxão no paninho Cê tá na pica olhando pra trás Cucaragem bandida Tô puxando pra nem Cê tá na pica olhando pra trás Cucaragem bandida Tô puxando pra nem Cê tá na pica olhando pra trás Dá um puxão, dá um puxão Tá puxando pra nem Cê tá na pica E aí DLSJM, mete chumbo Quero que tu aguenta Tata na pica Chantane Tata na pica Tata na pica Tata na pica Carota, eu te avisei Black lança da favela, tá deixando mão Mas só devagarzinho Depois vem rebolando no pau Tão puxando o pane Cê tá na pica, olhando pra trás Com cara de bandida Tão puxando o pane Cê tá na pica, olhando pra trás Com cara de bandida Tão puxando o pane Alô pra minha família do Chapadão, alô pra minha família da Torre Oi JPT, tamo junto, hein Ela só quer fuder com quem tá de glock rajada Ela só quer fuder com quem tá de glock rajada Vai, joga a xerequinha, vai, joga a xerequinha, vai Joga a xerequinha pros fachado do Himalaia Vai, joga a xerequinha pros fachado do Himalaia Se a gente não te come safada, se o PT não te come safada Se o PT não te come safada, vai, joga a xerequinha pros fachado do Himalaia Vai, joga a xerequinha pros fachado do Himalaia Se a gente não te come safada, se da folha te come safada Vai, joga a xerequinha pros fachado do Himalaia Se joga, se joga, se joga da glock rajada Ela só quer fuder com quem tá de glock rajada Vai começar o pega-pega Vai, vai começar o pega-pega, mulher Eu pego na tua xereca, mulher Eu pego na tua xereca Pega, 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 pega Pega na minha xereca Já cansei da cabecinha e também do cabeção Agora eu quero que tu bota, bota tudo, bota tudo Ela não quer nem saber, ela só quer ir na pica Ela vai na pica, na pica, ela vai na pica Pica, ela vai na pica, na pica, ela vai na pica Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de choque Barulho do amor, só para quando tu goza Soca, soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de choque Soca, soca, soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de choque Soca, 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 soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de choque Você quer dar por vergonha Pega Dizem, RK1 Pega Dizem! Soca firme, soca firme, soca firme, soca firme, soca firme, soca firme Vai começar por pega, pega moleque Eu pego na taxereca Pega, xereca, pega, xereca, moleque Só pra quem gosta muito, a lopa é a família do Bicó Loposquinha da segunda, lopa a tropa do piopo Chegou uma carga de lança do pão O DJ nem no comando do som Chama as piranha pra gente embrasar Que no dia que hoje vai rolar É o baile do Bicão Rola até de manhã e as piranha fica louca Nem mete de pá Que ela vai fuder com os cria da boca É o baile do Bicão Rola até de manhã e as piranha fica louca Baby, é que de pá Que ela vai fuder com os cria da boca É o baile do Bicão Rola até de manhã e as piranha fica louca Rola até de manhã e as piranha fica louca É o baile do Bicão Rola até de manhã e as piranha fica louca Rola até de manhã e as piranha fica louca É o baile do Bicão Rola até de manhã e as piranha fica louca Rola até de manhã e as piranha fica louca O que é isso? Os diferentes não podem ficar perto dos iguais DJ, nem o Tiki, a concorrência pira Tiki Zil da Baixada, tá? Quem cria nós, pô! Hoje eu tô com o pitch e eu tô na onda Chama a rapiré que nós patos se não lança Hoje eu tô com o pitch e eu tô na onda Chama a rapiré que nós patos se não lança Como de costume, você vai foder na onda do lançar perfume Hoje eu comprei Comprei um lançar 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 Balança, 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 balança Vai caralho! Balança, 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 balança Foi o maguinho que salvou o balão Por isso que eu tô embrasadão Esse é o baile É a emoção de René de São João Aí, Sapete Você está no melhor bairro da cidade Caralho, essa bactura Foi o maguinho que salvou o balão Por isso que eu tô embrasadão Foi o maguinho que salvou o balão Por isso que eu tô embrasadão Faz a posição, faz! Azul, ele, papi, piqui Rebate toda na vara É o mano, vai vir! Maguinho, sai, mente Põe na globa e de rajada Maguinho, sai, mente Põe na globa e de rajada Mulher, tu vai foder com o Dany Foder com o magrinho Mulher, tu vai foder com o Dany Foder com o magrinho Fode no pau, desce no pau Dá a xareca, dá com ele Fode no pau, desce no pau Dá a xareca, dá com ele Aqui no maú da Palmeira Da palmeira Balança, balança, balança Balança, balança Balança, buceta, buceta, buceta Esse é o meu mano, piano Esse é o J.M., porra, na moral Mete em chumbo, filha da fuma Quebra a turma, quebra a turma, bora, hein? Aqui também para tudo Alô, Luan, no final feliz, tamo junto Alô, patropa da Palmeira Alô, pus faixa preta do Pirã, hein? Tá que pariu, hein? Ô, pus faixa preta do Castelar Patropa da Palmeira, pô Vem mulher gostosa Vem mulher solteira Vem dar a buceta aqui Pra tropa da Palmeira Vem dar a buceta aqui pra tropa da Palmeira Vem dar a buceta aqui pra tropa da Palmeira Jovem bota a mão no joelho Mas de pode ver jurados ele se nunca examinou Esse é o mano Magli Bota, bota tudo lá dentro, maltrata Tira, joga na boca, vai cimbar da puta Soca, bota tudo lá dentro, maltrata Tira, bota na boca, vai cimbar da puta Soca, 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 soca Soca, 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 soca Vai se morsa puta Da puta, puta puta, puta puta Na puta, puta magrin Esse é o mano Magli Bota na palha Truba na pintura, truba na pintura Esse é o Mano Magri Vem mulher gostosa, vem mulher solteira Vem da buxeta, na trama da palmeira Vem mulher gostosa, vem mulher solteira Vem da buxeta, na trama da palmeira Não tem jeito, não tem jeito, hein Você é meu, você é meu Alô, a leite, meu patrão Eu queria, então, se dar pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te comer Mais tarde eu vou brontar no dia Que junto com os amigos, Bordemont eu lançar Vem, 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 viranha, vem, 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 vem Vem, vem, viranha, vem, vem, viranha, vem, safada Ela disse pra mim que tatuou o meu nome no ladinho do grelinho dela Olha no que deu, o DJ Kevin ter comido ela O DJ nem ter comido ela Oi, me fadim, 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 oi, me fadim Aqui no baile do DIC Aqui no baile do DIC Ela joga você tinha, joga, joga você tinha Joga, joga você tinha, joga, joga você tinha Joga, joga você tinha, joga, joga você tinha Eiei ie, ei iee, eieii ieee Era isso que eu queria, então certo sempre convale Já desde não foi pro , tô querendo te pulei Mas tarde eu comprou lá, no dia que eu jogo dois, a meia com o poder rodelança Bb, bebb, bebb, bebb Ela disse pra mim que ele fatuou Meu nome no ladinho do velhinho dela Olha no que deu O DJ bebe tá comigo, ela O DJ neve Se não for bandido pra ela nem serve Se ver os amigos de Glock já abre sorrir Cê tá perto do perigo, ela se desvê Que piranha é essa que gosta de se envolver Que piranha é essa que gosta de se envolver Dá cabucetinha na piraca E aí, B.L.S.J.M., mete chumbo, velho da puta Dá cabucetinha na piraca Dá cabucetinha na piroca dos amigos Que tá de blocada e não para de descer Que piranha é essa que gosta de se envolver Que piranha é essa que gosta de se envolver Dá cabucetinha na piroca dos amigos Que tá de blocada e não para de descer Que piranha é essa que gosta de se envolver Que piranha é essa que gosta de se envolver Joga xerex e se envolve Joga xerex e se envolve Tá vindo aqui pro dica e paga por menor de gol Joga xerex e se envolve Joga xerex e se envolve Tá vindo aqui pro dica e paga por menor de gol Ela não pode ver uma blocada e já quer se envolver DJ nem no Dic tá presente ó, para o licença alista Chegou a hora de separar o dedo das iguais DJ, nem um do Dic DJ nem te acionou, porque você tá demais Hoje vem cada Dic, mostra tudo que tem a paz E ele tá dentro da pinca, mulher que tava sozinho Obrigar na multa pra ele, eu tava atrás, muito feio Obrigar na multa pra ele, eu tava atrás, muito feio Se move garota porque os moleques são cruel Se comer ontem de língua dá você chegar no céu Trofado de que é foda, pegue elas gamba Doina treta te deixar de perna pô Na treta te deixar de perna pô Passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela E o movimento que ela faz, deixa o Ney taradão E o movimento que ela faz, deixa o Ney taradão DJ Ney do Dick tem um presente Parece essa língua Se é clima de putaria o DJ nem vem ritmo Se é clima de putaria o DJ não é ritmo Se é clima de putaria o DJ não é ritmo Se é clima de putaria o DJ não é ritmo Vem jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Patropado de sumame, vem jogando, vai jogando Patropado de sumame, vem jogando, vai jogando Ela vem Something financial body Ela vem, ela vem Sheena SAh bucê tá na goque porque eu sei que voce gosta Ela vem pessoal Da stem Faz pega jeda Examuda Pai vai, jodá, sacudá Sua esposa, tu de fudá Pai vai, jodá, sacudá Pai vai, jodá, sacudá Sua esposa, tu de fudá Agora puxa a sua amiga mais piranha por meio da rodinha, olha pra ela e fala assim ó Ai caralho, mas que coisa louca, vem dos alemão pra dar pra tropa do coroa Ai caralho, mas que coisa louca, vem dos alemão pra dar pra tropa do coroa Ai caralho, mas que coisa louca, vem dos alemão pra dar pra tropa do coroa E aí que é o SJM, mete chupo, foda-se Tô brancamente pra fazer pedeira chia com essas mina sapagas que gostam de paladerno Fala de sempre que o menor talis que convoca as mina aqui é quebradeira pra fazer um roça-roça Tem variedade, mas queremos qualidade, supaco é prioritário, a melhor leva vantagem A média não tem supaco, eu cozinho que ela supapela lubrificante, não fode depois do bão Ei fuder, 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 fuder Chupa gostosinho, foge naquele pique, hoje eu vou comer as piranha lá do Dick Chupa gostosinho, ainda faz um chup-chup, hoje eu vou comer as piranha da Vila Ruth Chupa gostosinho, não leva pro coração, hoje eu vou comer as piranha da fazão Opa, família da Vila Ruth aí, bó Tá muito aqui, hoje eu vou comer as piranha do Guarani Chupa gostosinho, ainda faz esse favor, hoje eu vou comer as piranha do embaixador Chupa gostosinho, fuder, 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 fuder O titio tá forte, da glock camuflada com o pentão de Robocop O coroa tá forte, da glock camuflada com o pentão de Robocop E com as piranha que gosta do malote, a pedido da firma Sarra, 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 sarra forte, da glock adaptada com o pentão de Robocop A glock adaptada com o pentão de Robocop A pedido da firma, sarra, 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 sarra forte A glock adaptada com o pentão de Robocop A glock adaptada com o pentão de Robocop Olha a tropa do dique aí, aí, aí Olha a tropa do dique aí, aí O titio tá forte, da glock camuflada com o pentão de Robocop O chegou final de semana e ela me chamou pra sair Dizendo que tá estressada, querendo se distrair Ela botou em Barcelona, botou o mundo Ela botou o moleque a obesidade Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso Vem pra puta que pariu pra dar mais fachada, Titi Ela vem da Vila Ruti, mas que piranha delinha E me vou lá no cruzeiro do dinhequeiro do pica Ela vem aqui pro dique, que a fuda é bem gostosa E tu vai jogar, tu vai jogar os mitos do Titi Tu vai jogar, tu vai jogar os mitos do Titi Tu vai jogar, tu vai jogar os mitos do Titi Tu vai jogar, tu vai jogar os mitos do Titi Ela é cheia de tesão, doida pra sentar Eu não perdi tempo e tive que ir arrastar Ela gosta de aventura, não tem motel nem suíte Hoje nós vamos cansar dentro do caminhão da equipe Então senta na piroca, em bola naquele pique Hoje você vai fuder dentro do caminhão da equipe Então senta na piroca, em bola naquele pique Hoje você vai fuder dentro do caminhão da equipe Oi os moleque aqui do dique, perguntam se você topa Se é que se nunca topa, se é que se nunca topa Se tu der uma vez, furido o teto não volta Se é que se nunca topa, se é que se nunca topa Se tu der uma vez, furido o teto não volta Vem com papim de namorar, mulher bebê vê se não esquece O NEM não namora, só cancela CPF Tropa do dique Tropa do dique Tropa do dique Família do dique Tropa do dique Família do dique Vem com papim de namorar, olha bebê vê se esquece O GB não namora, só cancela CPF O NEM não namora, só cancela CPF DN não namora, só cancela CPF PODE, PODE, PUSPETE BUDO CHEF Tem de semana ta ai, e eu lancei uma bandoleira Pra chegar no dique, e ficar de sarradeira Só pra entra no clima, só pra entrar no clima Eu boto a capa abaixo, e ela bota a boceta pra cima Só pra entrar no clima, só pra entrar no clima O NEM tá tocando e ela logo se excita Eu boto a capa abaixo, e ela bota a boceta pra cima Ela veio pro barulho e do dique Dá vontade de fuder com os cria Dá vontade de fuder com os cria Pus cria do dique e do Gramacho também Trofa do dique, família do dique Trofa do dique, família do dique Vem com papi de namorar, olha bebê vê se esquece O GB não namora, só cancela CPF O Nen não namora, só cancela CPF O Nen não namora, só cancela CPF Pode, pode, o espetivo do chefe 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 Vem de semana tá aí, e eu lancei uma bandoleira Pra chegar no dique, e fico ali só radeira Só tentando com o bale do dique Bale do dique, comi no bale do dique Eu peguei no bale do dique Ela me viu e ficou toda pronta Alô, Dene, alô, chefe Jogando a chuta no meu pai Voltou a arranha, dando minha honra Voltou a arranha, dando minha honra Nossa empolga novinha Doidona de ux que joga o terequinha Tá no bale do dique, tá foda na onda Porque até safoda, tô bafolança E gostando da bala Eu sei teme e acabeu Eu sei teme e acabeu Você teme e acabeu Se acaba, vai, vai, vai! Suica na picadelha, de 4 de 4 só quer a mais forte Na piculha desce, na piculha sob Baile do Mikau, koca no Mikau Baile do Mikau aqui no baile do de Tó buceta, sangra Tó buceta, sangra E ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar A trova do bicão, eu vou dar minha buceta Na treta, na treta, fode a noite inteira A trova do bicão, eu vou dar minha buceta Na treta, na treta, fode a noite inteira Desce, desce, desce Desce piranha Desce, desce, desce Piranha Desce, 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 desce Simuliva e testes Desce Piranha Desce, desce Piranha Desce, desce, desce Tem, 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 tem Dos amigos mandando desce na piroca, sobe na piroca Desce na piroca, sobe na piroca Esse é o meu mano Biano, esse JM, porra na moral Mete em chumbo filha da puta Pra quem pensou que ela é santinha, ela tá atrasada há muito tempo Olha a bunda dourinha, olha o peitinho crescendo Olha a bunda dourinha, olha o peitinho crescendo Olha na velha, não tô entendendo Seu bota a cabeça tá doendo, tua linguada tá ardendo Mesma se ela perde mais e continua gemendo Seu bota a cabeça tá doendo, tua linguada tá ardendo Seu bota a cabeça tá doendo, tua linguada tá ardendo Seu bota a cabeça tá doendo, tua linguada tá ardendo Seu bota a cabeça tá doendo, tua linguada tá ardendo Seu bota a cabeça tá doendo, tua linguada tá ardendo E-B-1 E-B-2 Não tem jeito, não tem jeito, valeu rapaziada aí ó De volta e timinho da baixada porra Não tem jeito, não tem jeito porra Entra sem ninguém ver, sair sem ninguém perceber Ninguém pode saber que o DJ não é como você Ninguém pode saber que o DJ não é como você Puta sentando escondido, sentando escondido Sentando escondido pros moleque que é bandido Puta sentando escondido, sentando escondido Mulher que é bandido Elas querem brotar no DIC, com excesso tem humor Elas querem brotar no DIC, com excesso tem humor Querem sentar nos que o Mendoso, sentar nos que o Mendoso Querem sentar nos que o Mendoso, sentar nos que o Mendoso Entra sem ninguém ver, sair sem ninguém perceber Ninguém pode saber que o DJ não é como você Ninguém pode saber que o DJ não é como você Puta sentando escondido, sentando escondido Sentando escondido, sentando escondido Aqui no baile do DIC só os menor Vambora, vambora O nosso dia, 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 o Vou brotar lá no dique, eita, digo toda com a minha preta. Você aí, ó, senta, olhe e aprenda. Chegou a hora de separar o diferente dos iguais. DJ, meio do dique, diferente até no nome. Ei, BLSJM, mete chupo, filho da puta. Vai, 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 vai. Tô no cozinho, 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 vai, 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 vai. Senta no junim, vai mulher, vai. Vai, 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 vai. Encaixa, 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 encaixa o c... Já vi que é putaria, então vai... Vai, 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 vai. Taga o cozinho, taga, taga o cozinho. Toga o cozinho, tô no cozinho, tô no cozinho, tô no cozinho, tá no cozinho. Fica de 4, nem toma. É no cozinho que ela pede, no cozinho que ela toma Que no tiqui do vilá tu se solta a pirata Que no tiqui do vilá tu se solta a pirata Pala, joga, joga o cu Pala, joga, joga o cu Pala, joga, joga o cu Pala, joga o cu Pala, joga, joga o cu Rapaziada, não tem jeito, valeu, 7004, especial fim de ano de Enem do Dick, que ele pique, valeu, só ritminho da baixada, e quem não gostou, SL, só lamento, porra